E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E antes de mais nada, eu queria dar um recadinho para você. Este vídeo faz parte do curso completo de posicionamento de coluna vertebral. E caso você goste desse vídeo, queira garantir o seu curso completo, corre lá no site, porque o curso completo está com valor promocional. Então, acesse já o www.radiologando.com.br para você garantir o seu curso completo de posicionamento de coluna vertebral com valor promocional, tá bom? Dá uma confida lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais de alongas, vamos para o vídeo? Olá! Seja bem-vindo à aula de Anatomia Humana da Coluna Vertebral. Antes de mais nada, lembre-se que você pode rever e assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem. Lembrando que o objetivo de você assistir e revisar o conteúdo é você aprender ainda mais e, principalmente, anotar todos os detalhes. Bom, basicamente, a região da coluna vertebral, ela é uma estrutura esquelética, uma estrutura óssea, que, por sua vez, é composta por vértebras. Daí o nome coluna vertebral. E essas vértebras, por sua vez, elas vão se estender desde a região cranial, ou seja, próxima à região de base do crânio, até a próxima em relação à região da cintura pélvica. Não! As vértebras, elas não possuem aí as mesmas características. E nós teremos uma aula exclusiva sobre este assunto. Basicamente, as vértebras, elas possuem aí algumas características distintas com relação ao seu tamanho, bem como a sua forma e também o nome que é dado. A coluna vertebral, inicialmente, ela faz parte em relação à divisão esquelética e faz parte aí do eixo axial, juntamente com os arcos costais, está certo? Em relação à caixa torácica e também o crânio. A coluna vertebral, então, inicialmente, ela é subdividida em cinco partes. E quais são elas, professor? Temos aí a coluna cervical, a coluna torácica, que também, em algumas literaturas, tá? Pode ser dito como coluna dorsal. Temos também a coluna lombar, a coluna sacral e também a coluna aí coxígnea, que também é conhecida como cócci. Então, inicialmente, a coluna vertebral é dividida em cervical, torácica, lombar, sacro e cócci. No entanto, no decorrer do desenvolvimento do indivíduo, basicamente, algumas regiões, elas sofrem algumas alterações. Como, por exemplo, uma criança, ou seja, um indivíduo pediátrico, ela possui aí aproximadamente 33 vértebras em relação à coluna vertebral. Já o adulto, temos aí aproximadamente 26 vértebras. Ou seja, um quantitativo aí de aproximadamente sete vértebras a menos quando comparado com a criança. E aí você deve estar se perguntando, professor, por que que isto ocorre? Bom, inicialmente, uma das curiosidades relacionadas à formação em relação às vértebras é que essa região do sacro e cócci sofre aí uma transformação onde basicamente no indivíduo pediátrico essas vértebras elas ficam totalmente separadas. E na medida que o indivíduo ele vai crescendo e vai tendo ali a maturação ou até mesmo um amadurecimento ósseo, tá certo? Essas vértebras em relação à região do sacro e também em relação ao cócci elas vão se infundir, ou seja, elas vão se juntar e formar uma única estrutura, um único osso. Por isso que nos adultos geralmente a região do sacro ela é composta por apenas uma vértebra e a região do cócci também. Sendo assim, as demais regiões ela segue aí o padrão direitinho, tá certo? Bom, em relação à região da coluna cervical que é a primeira porção da coluna vertebral nós temos aí algumas informações relevantes que é importante a gente saber. Inicialmente as duas vértebras inicialmente da coluna vertebral que estão na região da cervical elas são nominadas, ou seja, elas possuem nomes específicos e a primeira vértebra ela é chamada de atlas enquanto que a segunda vértebra é chamada de axis. E sim, ambas as vértebras elas são totalmente diferentes quando comparado com o restante que está certa em relação às vértebras cervicais. Inclusive a sétima vértebra cervical que é chamada de C7 também em relação à sua sigla também é dita como vértebra proeminente. Isto porque em relação à região do processo espinhoso que é uma das partes em relação à região da vértebra a gente consegue tocar e consegue sentir ao tocar no paciente em relação a essa estrutura e comparado com as outras vértebras a gente não consegue sentir ali todas as outras vértebras. Por isso que a C7 é dita como vértebra proeminente. Então C1 C2 e C7 ela possui algumas características que o diferenciam em relação às outras vértebras. Em relação às outras vértebras em relação ao eixo da coluna cervical nós temos além de C1 e C2 nós temos C3 C4 C5 C6 e C7 e aí a gente tem outra curiosidade. Basicamente cada região ela é representada pela primeira letra em relação ao seu nome completo. Por exemplo a região da cervical ela é representada pela letra C enquanto que a região da coluna torácica é representada pela letra T de Tatu. Então basicamente temos aí na região cervical 7 vértebras enquanto que na região da torácica nós temos 12 vértebras na região da lombar temos 5 vértebras no sacro e no cócci no adulto nós temos apenas uma vértebra em cada região totalizando aí um total de 26 vértebras lembrando que elas possuem suas diferenciações em relação a cada região. Mas vamos pegar agora da região da torácica que por sua vez é semelhante em relação à região da coluna lombar tá certo? O que vai diferenciar é o tamanho a argidez bem como a densidade. Mas no geral como você pode observar aí na imagem temos aí um disco vertebral ou seja uma vértebra que por sua vez vai possuir aí as suas respectivas nomenclaturas em relação às partes em relação à vértebra. Essa grande área que você está observando aí é conhecida como corpo vertebral que por sua vez é uma região muito mais densa uma região muito mais resistente quando comparado com o restante da vértebra tá certo? Nas regiões laterais nós temos aí alguns espinhos que são considerados processos transversos enquanto que na região posterior nós temos aí o processo espinhoso. E aí você deve estar se perguntando professor e qual é a diferença entre o processo transverso o processo espinhoso? O processo transverso ele fica localizado nas regiões laterais da vértebra enquanto que o processo espinhoso ele fica localizado na região posterior. Outro dos pontos anatômicos também que são bastante interessantes é com relação à região do pedículo que vai dividir ali o corpo vertebral em relação à região posterior da vértebra e também a região de lâmina que traçado aí em uma linha diagonal vai dividir ali parte do processo espinhoso em relação ao processo transverso. E aí você deve estar se perguntando professor e essa estrutura aqui como se fosse um buraco no meio como ela é dita? Bom essa estrutura assim como várias outras é denominada de forame os forames em anatomia por sua vez eles são basicamente estruturas que permitem a passagem de outras estruturas principalmente relacionadas a partes moles como por exemplo tendões músculo vasos tá certo? Como artérias veias e também relacionado ao sistema linfático e neste caso aí da vértebra também estruturas do sistema nervoso as vértebras da coluna vertebral elas possuem este forame que é denominado de forame vertebral e no corpo existem vários outros forames também tá certo? E aí nessa região de forame vertebral passa uma das estruturas mais que importantes em relação ao sistema nervoso que é do sistema nervoso central conhecido também como medula espinhal possivelmente você já ouviu falar que em alguns pacientes onde ele chega para realizar o exame e fala ah eu tô com dor na espinha na verdade tá certo? Ele está se referindo em relação à região da coluna vertebral e essa região em relação à espinha é exatamente com relação à medula espinhal a medula espinhal ela passa por dentro das vértebras e por isso temos aí o conceito em relação ao sistema esquelético que tem a função de proteger algumas estruturas internas e na maioria das vezes essas estruturas e órgãos são totalmente vitais para o corpo humano e aí essa região de medula espinhal ela sai desde a região de C1 ou seja já ali em relação à região do crânio tá certo? Inclusive temos aí também um fórum magno que é por onde passa inicialmente essa região da medula espinhal tá certo? e vai descendo ou seja vai sendo encaminhado desde a região da base cerebral tá certo? Desde a região da base do crânio passa pelas vértebras da coluna cervical da coluna torácica e até ali próximo em relação à região de L3 e L4 da coluna lombar onde segue aí com os outros terminais nervosos conhecido também como o sistema nervoso periférico então basicamente quando a gente vai realizar algum exame em um paciente a gente consegue visualizar determinadas estruturas como é que eu acabei de falar em relação às vértebras tá bom? Lembrando que basicamente existe aí uma diferenciação por exemplo na região da coluna cervical a gente não tem um corpo vertebral isso é porque as primeiras vértebras em relação à região cervical elas são uma forma de arco exatamente por favorecer e facilitar ali a passagem em relação à região da medula espinhal sem contar também que as primeiras vértebras da coluna cervical além do forame vertebral também vai possuir os forames transversos afinal de contas vão passar ali também outras estruturas tá bom? Na região da lombar por sua vez nós encontramos aí as vértebras onde elas são muito mais densas muito mais rígidas pois são estas localizadas na região da coluna lombar que por sua vez são as mais resistentes do corpo humano e que suportam basicamente quase que todo o peso e a força tá? Existida em relação à região do corpo humano nesta região aí e aí essas vértebras são mais densas e mais rígidas e respectivamente mais resistentes também exatamente para poder suportar toda a força de impacto e amortecer aí sem causar nenhuma lesão com relação ao paciente tá certo? em relação ao indivíduo tá bom? E seguindo em relação à região da lombar nós temos o sacro e o cócci que por sua vez no adulto como já está fundido basicamente não temos ali uma região articular bem estabelecida uma vez que não existe ali a cartilagem que permite aí todo o movimento em relação à região da coluna vertebral as vértebras por sua vez elas ficam articuladas umas sobre as outras e entre uma vértebra e outra existe o que nós chamamos de disco intervertebral intervertebral porque fica entre uma vértebra e outra e esse disco ele é uma cartilagem tá? uma cartilagem circular que permite também tá certo? todo o amortecimento e a absorção em relação à força de impacto além claro de possibilitar os movimentos relacionados à coluna vertebral como por exemplo a lateralização bem como a flexão e a extensão tá certo? e em alguns casos como veremos em alguns exames radiográficos a hiperflexão e a hiperextensão tá bom? outra curiosidade anatômica em relação à coluna vertebral é também com relação às suas curvaturas por exemplo em uma vista anterior ou posterior da coluna não é possível visualizar nenhuma curvatura em relação à região da coluna vertebral agora quando a gente tem uma vista lateral a gente consegue perceber sim que essas curvaturas elas existem e aí resultado inicialmente a região da coluna vertebral ela vai possuir duas curvaturas duas primárias e duas secundárias tá certo? que em relação aí às suas classificações as curvaturas em relação à região da coluna cervical e da coluna lombar são ditas como curvatura secundária ou até mesmo curvatura compensatória e quanto que a curvatura da região da coluna torácica sacro e cócci é dita como curvatura primária isso porque tem diferença com relação ao seu eixo convexo tá bom? então basicamente para você não esquecer e já anota aí as regiões de cervical e lombar são curvaturas secundárias ou compensatórias e que possui aí uma leve gordose enquanto que a região da torácica sacro e cócci possui aí uma curvatura primária tá bom? e que por sua vez possui aí uma leve cifose anota isso aí eu espero que sim tá bom? e aí temos algumas características que por sua vez veremos mais adiante em outra aula tá certo? mas a princípio eu quero que você saiba essas características anatômicas com relação à região da coluna vertebral a sua respectiva divisão bem como seu quantitativo em relação às vértebras e uma curiosidade também é com relação à transição de uma região para outra por exemplo da transição da cervical para a torácica nós temos aí a transição cérvico-torácica da transição da região da torácica para a lombar nós temos aí a transição toraco-lombar e da região da lombar para o sacro nós temos aí a transição lombosacro bom estas são as mais comuns além claro da sacrocoxígena tá bom? e aí o que você achou desta aula? gostou? bom eu espero que sim lembrando também de deixar o like aqui no vídeo para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho e que você pode também nos seguir nas nossas redes sociais tanto no arroba radiologando como também no arroba igujiloprof pois lá além de vários conteúdos diários nos stories e no feed você pode participar de lives e interagir comigo e muito mais tá bom? e lembrando também que tem vídeo novo aqui no canal toda terça e toda quinta às sete horas da noite tá bom? então já se inscreve caso você não seja inscrito e deixa aqui o like nos vídeos e clica também no gostei para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho então eu encontro com você num próximo vídeo na próxima live ou quem sabe na próxima postagem muito obrigado pela sua atenção e até a próxima valeu! Tchau!